A dica da Nasma para o Dia das Mães é a linha de tablets que, seguindo uma tendência mundial, traz informações, entretenimento e um produto simples, compacto e bonito. Outra opção seria a linha de câmeras, que podem registrar os melhores momentos em família, eternizando emoções e para o Dia das Mães como oferta imbatível.